Agora sim! Meu convidado maravilhoso! Como é que você está? Tudo bem. Ô, Julio. Gente, vocês não sabem, Julimar hoje... Julimar só vai fazer essa live porque eu tenho muita moral com ele. Porque Julimar, gente, está aí com a garganta inflamada, tadinho. Doente. Mas como a gente tinha combinado, ele falou assim Não, não vou deixar suas seguidoras na mão, não. A gente vai fazer a live, né, Julio? Vamos, sim. Acho que dá para ouvir, né? Está tranquilo, né? Meninas, falem se vocês estão conseguindo ver Julimar direito, ouvir direitinho. Dão esse feedback para a gente aí. Eu estou ajeitando minha câmera aqui. E quando a gente entra de dupla, a câmera fica esquisita. Corta um pedaço da cabeça da gente. Tema de hoje incrível, maravilhoso. Eu acho que é um dos procedimentos que a gente mais faz, né, Julio? Dentro da técnica de estética. Eu não sei, vou ser, né? Mas, por exemplo, depois da massagem, meu procedimento mais pedido é a limpeza de pele. E eu não sei se é o caso da nossa pedaguinhas também, né? Isso. Meninas, vocês já conhecem Julimar? Julimar, se não conhecem, vou pedir para a Julimar se apresentar de novo. Se apresenta aí, Julio, um pouco. Bom, gente, sou Julimar. Eu sou esteticista também e cosmetólogo. Fui aluno da Jusse, né? Mais uma vez, vamos relembrar isso aí. E eu sou irmão da Cris, né? Da Bahia. E nós somos distribuidores também de uma marca. Eu acho que ficou até um pouco sem informação na live passada, porque muita gente ficou procurando e a gente esqueceu de dar essa informação, né? E aí, enfim, somos distribuidores há mais de três anos e a gente faz também consultoria. Então, a gente promove eventos, né, Jusse? Eventos muito bacanas. Segunda mesmo, a gente vai fazer um. Pois é. E agora a Jusse está aí também com esses cursos aí maravilhosos. Enfim, gente, a gente está aqui para ajudar vocês no que for preciso aí na horta molecular e o que puder vir para associar para uma estética, né, Jusse? É verdade. Deixa eu te contar. Falando nisso, o nosso mini curso, né, que a gente montou de detox corporal, gente, com lanta térmica esgotada. Ó, que maravilha. Não tem mais vaga para ninguém. Falei para a Cris hoje. Cris, esgotou. Não convida mais ninguém. Se aparecer mais nada. Ficou lindo, né? Pois. Ficou um cantinho maravilhoso. É, pois é. Julio e Marta é muito conhecido, gente, pelo detox, né, que ele faz. Fantástico. Já falei do detox dele. Uma galera também já viu. Ele já fez uma live aqui comigo sobre detox, né, Jú? Até estar lá no canal do YouTube. E hoje a gente vai falar sobre como fazer uma limpeza de pele perfeita. limpeza de pele para vocês evitarem intercorrências, limpeza de pele para a sua cliente sair de lá sem aquela vermelhidão, né, da pele, sem aquela irritação, para fazer a máquina de novo, né, Jú? Isso. Então vamos lá, por onde a gente começa. Hã? Vamos lá por onde a gente vai começar. Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, a primeira coisa, é que a gente sabe que as limpezas de pele, ela tem um passo a passo, né? Então, geralmente a gente começa na limpeza de pele, né, com a higienização, né, isso a gente usa um sabonete, faz a esfoliação, e uma coisa que eu percebo que é crucial na limpeza de pele é a emoliência. Muita gente, às vezes, tem dificuldade com a emoliência. E eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas sobre essa questão, né, dos primeiros passos da limpeza de pele, principalmente como fazer uma boa emoliência. E a importância também, né, da boa emoliência, claro. Isso. Bom, gente, para a gente fazer uma boa emoliência, independente do tipo de pele, a gente precisa ver o nível de hidratação, né? Porque uma pele, ela é bem hidratada, ela corresponde bem a todo tipo de tratamento, né, seja na hora de você fazer uma extração, seja na hora de você promover um rejuvenescimento, enfim. A gente hidrata bem a pele. E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer com uma água termal, né? A gente vai limpar a pele com sabonete, de preferência que ele não seja em creme, tá? A gente vai fazer uma esfoliação. Como aqui já tem muita gente que usa os produtos ortomoleculares, eu vou dar uma dica. Não sei se você também usa. Por exemplo, o sabonete ortomolecular, por ele ser em gel, ele não tem muitas esferas, né? Ele não é tão... Abrasivo. Abrasivo, né? Então, às vezes, dependendo do tipo de pele, dá para a gente pegar o auxílio de uma gase, né? Sim. Você faz isso, Júcio? Uso. Pronto, então. Aí, quando a gente quiser fazer uma esfoliação mais abrasiva, a gente pega aí o auxílio de uma gase. Depois, a gente vem e bate água termal. E aí, a gente hidrata bem. E faz igual a Júcio, não economiza. Não vale a pena economizar na água termal, gente. Não vale a pena, né, Júcio? Porque, gente, quando você começa, por mais que é uma higienização, você fala assim, ah, mas é só o primeiro passo. Mas é justamente no primeiro passo de quando você pega essa pele, que é lá na extração que você vai ver o resultado dela. Então, a gente tem que começar desde o início. Então, vai fazer uma higienização. Vamos fazer a higienização e já vamos aumentar o nível de hidratação dessa pele. Bom, duas coisas que eu coloquei aqui no tópico foi a diferença da água termal, né? Eu tenho duas águas termal que vai diferenciar de ativos. Então, a gente já, ao decorrer, a gente vai falar um pouco de ativos também. O que vai diferir é o que cada um vai conhecendo. A gente tem duas águas termal que uma vem com ação calmante, né? Que é a que você mais gosta. Que tem a loibera e camomila, né? Não, também gosto. Então, gente, tem a outra água termal, por exemplo, né? Para quem não tem a água termal da marca, né? Da Ortofil, que não tem essa, pode ser outra também. Só não vai ter os mesmos ativos. Mas use de qualquer forma, né? Depois da higienização, hidrate bastante. Depois da hidratação, a gente pode usar um ferro, um mineral ferro. Para quê? Para a gente aumentar a oxigenação do tecido, né? Ele vai aumentar o transporte de oxigênio aí das células. Isso vai favorecer bastante. Depois, a gente vem com o emoliente, sem tríeta. O que acontece? Por exemplo, eu no início, eu não gostava. Não vou mentir para vocês. Eu ficava louco para usar tríeta. Eu já usei muito tríeta. Já usou? Mas, depois que eu usei esse aí pela primeira vez, nunca mais eu quis tríeta, tu acredita? Então, eu nunca usei tríeta, né? Porque quando eu já entrei na estética, na faculdade, eu já estava de cabeça na automolecular. E eu ficava assim, poxa, será que tríeta é bom? Será que... Ah, eu ficava louca, assim. E eu não via muito quando eu estava no início, enquanto a gente não vai pegando prática clínica, né, Jússia? Na idade. Parece que a gente não vê muito, muita solução nisso. Então, pode ser que algumas pessoas tenham dificuldade, né? Principalmente quem está começando agora com limpeza de pele, né? Precisa fazer um curso, né? E quem não tem, faz uma especialização, como eu faço aqui, direto em Uberlândia. Eu sempre dou... Eu não dou curso, eu dou especialização. A pessoa já faz limpeza de pele, ela já vem aqui e toma uma especialização em automolecular. E aí, o que acontecia, gente? Por ele não ser agressivo à pele, você pode usar uma camada bem generosa dele e massagear, até a pele absorver. Aí, depois, você volta novamente, bate a água termina, e aí vem com sua máscarazinha e coloca aí. Aí, vai depender do que você usa, se você usa vapor de ozônio ou máscara térmica. Se você usa o vapor, não é, Jússia? É. Agora, esses dias, meu vapor deu pau e eu estou usando máscara térmica, né? Porque, como eu estou indo para... Até informação importante, viu, gente? Quem é de São Paulo aí, eu vou estar no Estética em São Paulo esse ano. Vou em abril. E aí, como vai ter uma feira, né, amigo? Então, a gente pega esses preços legais, né, filho? Então, eu preferia esperar um pouquinho e ir quebrando o galho com a máscara térmica até em São Paulo. Porque eu quero ver se eu consigo um vapor num precinho assim, mais fino. E, para você, eu, por exemplo, não cheguei a usar vapor. Porque quando eu comprei o vapor aqui em Uberlândia, deu defeito aí e acabei indo para a máscara térmica. Mas você sentiu dificuldade com a máscara térmica? Viu alguma diferença do vapor? Não. Eu acho até que na máscara térmica faz mais efeito. Eu... É? Porque, assim, eu sou uma pessoa, gente, eu sou das antigas, né? Eu comecei na máscara térmica. E, assim, eu acho que a máscara térmica, para muita gente, é uma boa solução. Porque muita gente, por exemplo, não tem ainda o dinheiro para comprar um vapor, né? Hoje em dia, um vapor de uma marca boa, né? Está aí na faixa de... Eu digo que eu estou pesquisando para comprar o meu vapor, né? Mas eu passei de duas marcas muito boas na faixa de 900 e poucos reais, quase mil. Então, não é todo mundo, às vezes, dar mil reais na mão para dar um vapor, né? Em comparação, às vezes, se você tem 100 reais ou até um pouco menos, né? Dependendo da marca da máscara, você consegue comprar a máscara térmica. É, isso é verdade. Né? E, assim, eu acho que, por exemplo, a diferença, né? A questão de emoliência é muito pouca. A diferença, talvez, está principalmente na questão do ozônio, né? Que você vai ter ali esse plus quando você trabalha com vapor. O bem tímido do vapor, né? Por ele ser bactericida, fungicida... Isso. Procedimento ali na... Mas em relação à emoliência, né? Fazer a dilatação dos hostes para você fazer, por exemplo, a retirada. Eu, por exemplo, não sinto diferença nenhuma. Para mim, os dois funcionam muito, super bem. Entendi. Ai, que maravilha. Você gosta da máscara? É, eu uso porque os meus clientes, no início, também não se adaptaram ao vapor. Apesar que, na minha opinião, eu prefiro o vapor de ozônio. Por ele já ter esses dois benefícios aí. Três, né? Ele é bactericida, fungicida, né? E eu acho que ele ainda, se colocar ainda um óleo essencial, fica... Ah, tá. A primeira dica aqui de máscara térmica, gente... Gente, eu tô usando uma que é super baratinha, inclusive, da Santa Clara. Marca chamada Santa Clara. Vocês acham em qualquer canto do Brasil, nessas lojas, é só digitar aí. Máscara... Bota depois no Google, né? Máscara térmica Santa Clara, né? Pra limpeza de pele. Vai aparecer lá. É barato. Ela não é cara. Eu comprei, eu acho que... Eu comprei em uma dessas lojas especializadas em estética, acho que foi uns 40 e poucos reais. Ah, barato. Então, é super acessível. Barato. E com respeito ao negócio da emoliência, eu faço essa questão da emoliência que você faz. Agora, eu peguei uma dica, gente... Olha o que eu tava falando hoje de dica de profissional, tá? Tem uma professora fantástica, que ele sabe quem é, a professora Mara, né? A professora Mara também é fera e hortomolecular. E aí, eu peguei a dica da professora Mara, que no caso, quando ela faz a emoliência, ela faz... Nem processo que você faz, tal. E ela bebe, por exemplo, o algodão ou a máscara, né? Na água termal e coloca por cima. Porque as vezes... Eu tô fazendo assim também, Ju. Ou seja, tô usando a água termal também na emoliência, junto com o creme. Entendi. Mas qual é a máscara que você usa? Você usa aqueles algodão que quando coloca na água, ele abre? É, eu uso algodão mesmo. Aqueles algodões quadradinhos que a gente coloca, né? Eu bebo os algodões e aí vou separando e colocando na pele. Eu não tô usando aquelas máscaras, né? Você coloca o líquido e a máscara. Faz assim. Eu não gosto delas, não. Tem gente que gosta. Eu não gosto porque, geralmente, elas vêm abertas e elas não pegam esse cantinho aqui, que eu gosto que pegue, sabe? E aí, nesse cantinho aqui, geralmente é um lugar que fica... Geralmente a gente tem muito comedão, né? Aí eu não gosto. Mas eu sou antisteticista antiga, gente, tá? Então, tem quem goste, não tem problema, né? Pode usar as máscarazinhas, porque é a preferência pessoal. Eu também prefiro o algodão também. Apesar que eu tenho um pacote lá que, geralmente, quem usa muito essas máscaras é os dentistas, né? E eu não via muita eficácia. E aí, o que eu fazia? Como ela já vem pronta também, ela é um tecido parecendo TNTs, só que ela é bem mais fininha. É. Então, o que acontece? Eu coloco os algodão, né? Primeiro por baixo, depois eu venho com essa outra camada. Até porque, como a máscara térmica, ela esquenta, né? Ela tem a temperatura diretamente com o tecido. Então, eu coloco mais um... Como se fosse mais um filmezinho pra proteger, só mesmo pra aquecer. Né? E é muito bom a importância de já em beber, colocar bastante água termal no algodão justamente pra isso, né? Além de fazer a boa emoliência, não desidratar a pele, nem ter nenhum tipo de intercorrência com a máscara térmica, né? Verdade. Então, tudo que ele é... Calor agindo? Sim, pois é. Ela ali no estado líquido, que é água termal em si. E essa... Até trouxe, gente, pra mostrar pra vocês aqui, ó. Essa aqui eu ganhei. É Cris que me deu de presente. É uma coisa aqui. Ah, gente, é uma água termal em si. Aí, ó. Aí, ó. Olha que diferença. É. Ó, ele tá com uma e eu tô com outra, tá? A que ele tá usando é uma água termal que tem os minerais, né, Ju? Isso. Essa água que você tá usando, ela tem peptídeo de Cooper também? Oi? Tem uma... Essa aqui tem. Tem. Essa aqui também tem. A única diferença dessa pra essa é os olíquos elementos, o aloe vera e a camomila. Então, por exemplo, assim... E tem questão de diferença de valores também. Então, eu falo assim, se a pessoa, ela tem uma gama de clientes, né, que trabalha mais com acne... Tô deixando aqui pra poder colocar o nome, viu? Por isso que eu tô deixando assim, viu, gente? Que parece até aí. Ah, pode colocar o nome, não sei o que. Aí, ó. A gente trabalha com acne, né? Acne depilação. Aí, ó. Até pós-depilatório, gente. Essa água termal é fantástica, né? A gente não vai entrar bem nesse tema, mas pra pós-depilação também é muito boa, justamente por conta dos ativos calmantes. Pronto. A diferença é essa. Né? É os ativos calmantes. É, porque essa tem aloe vera e camomila, gente. Aí, a pessoa tem muita gente que chegou depois, né? Isso. Ju, o meu emoliente é esse? É, o meu é esse. O meu emoliente é esse. Pronto. Porque agora eu já tenho um outro com aloe vera. Aí, ó. Gente, estão vendo a evolução da coisa? Já quero esse também. Olha, alguém perguntou aqui. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Aí. Ela quer saber se já pegou pele com cravinho na sobra do... Deve ser na dobra do queixo, né? Que não sai por nada. Você aperta e não sai. Você já peguei? Já, gente. Mas sai. Resolveu, Ju. Conta embapado. Hã? Não resolveu. Não. Se resolveu ou se não resolveu? Você conseguiu resolver o problema dessa pessoa? Ah, sim. Já, já consegui. Apesar que eu não uso cureta. Eu não sei fazer extração com cureta. Eu uso. Aliás, eu só uso cureta. Só uso cureta, né? É muito raro. Não faço, gente. Não faço. Tem que ser uma coisa assim de outro mundo pra eu meter a mão assim. Aí fazer assim. Tá. Eu aprendi tudo das duas formas. Mas eu prefiro mil vezes com cureta. Com cureta. Caramba, que sai tudo. Não fica nada. Isabel mandou um oi aqui. E aí, Isabel. Tudo bem? Saudades. Gente. É porque chega uma galera assim. Pois é. A Ana Paula tá perguntando aqui qual das águas termais é melhor pra quem tem acne. Com certeza a que já vem com ativo calmante. Né? A que tem camomila e alugueira. Essa aqui, ó, gente. Deixa eu botar aqui. Já que eu tô com ela aqui na mão pra vocês verem. Tá vendo? Nome dela é bioáquo termal. É. Aí eu vim óleo igual ela tem aloe vera, tá, gente? Que é babosa e camomila. Camomila. Já, calma. E eu gosto dela porque ela é muito versátil. Muito versátil. Amo? É. A praia também. Maravilhoso. Gente, na praia. Eu vou pra praia esse dia. Vou fazer assim, ó. Dá pra você fazer em você, gente? Ó, rifa no cabelo. Pra você não ficar com o cabelo. Né? Aqui, ó. Ela disse que algumas bolinhas que você aperta, as bolinhas continuam. Aí tem que ver até se é cravo ou não, né, Ju? Tem gente que tem pelo, gente. É. Tem uns pelinhos, às vezes, que você confunde com cravo. Às vezes, é que a pessoa tem um pelo ali na região. E aí a pessoa fica lá doida, querendo tirar e é um pelo, tá? Então, tem que analisar bem. Bom, aqui, gente, tá? A gente falou um pouquinho já sobre essa... A gente falou sobre permeação já, Ju? Não. Nível de permeação, não. Pronto. A gente falou um pouquinho sobre a diferença das águas termais, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o nível de permeação. Certo. Gente, os produtos docemoleculares, eles são todos em natrogel, né? Em gel. Ele é 100% bioidêntico às nossas membranas celulares. Então, ele tem um baixo peso molecular e consegue ter uma ação sistêmica na corrente linfática e sanguínea. Então, quando a gente fala assim, ah, mineral zinco, né? Então, quando a gente passa aqui na face, a gente tem que entender que ele tá indo diretamente pro sistema linfático e pra corrente sanguínea. Por isso que, por exemplo, o ativo zinco, ele, além dele participar da síntese de colágeno, ele faz o controle da produção de sebo, né? Então, é isso que torna ele mais eficaz, porque não adianta você ter um produto. Vou dar um exemplo aqui. Que ele tem zinco, mas aí, a depender do veículo, né? Se for creme, né? Se for nanopartículas, aí você tem que ver até onde que ele vai chegar. Pra ver se realmente o ativo vai ser entregue, tá? Então, essa é a diferença. Então, quando a gente falar em orto-moleculares, né? Claro. É que tem um baixo peso molecular, aí a gente vai entender que ele tá tendo uma ação direta no sistema linfático e na corrente sanguínea. Tá bom? E é isso que faz aí uma limpeza de pele bem maravilhosa. E outra, é uma coisa que no dia seguinte, semanas, o benefício ainda vai ser gradativamente. Tá bom? É, porque a grande dificuldade que as pessoas têm hoje é, por exemplo, tem várias pessoas que às vezes compram produtos com a limpeza de pele. A gente vai falar assim, ah, me indica um produto barato pra limpeza de pele. Eu recebo muito essa pergunta aqui, um kit barato de limpeza de pele. E essas pessoas pensam muito no preço. E uma coisa que essas pessoas não pensam é que, às vezes, quanto mais barato um produto, às vezes, menos tecnologia foi empregada na produção. E aí, dependendo do resultado que você queira, você precisa de um pouco mais de tecnologia. Se você quer, por exemplo, uma ação na acne, se você quer uma ação de boa emoliência. Se você quer, por exemplo, eu, por exemplo, eu sempre digo que a limpeza de pele ortomolecual, ela não é só uma limpeza de pele. Ela já é um tratamento em si. Ela já é um tratamento. Você não tá fazendo só uma limpeza de pele, você tá tratando já daquela pele. Então, é diferente você só tirar a sujeira de uma pele e você tirar a sujeira e você também infundir ativos, reestruturar essa pele, controlar a oleosidade, trabalhar o rejuvenescimento, a hidratação dela. E a gente consegue fazer isso numa sessão só, gente. As três coisas. É, isso é verdade. Teve uma vez que chegou... Então, às vezes, nem sempre com um produto barato, às vezes com um custo mais baixo, nem sempre vale a pena. Tem algumas marcas, às vezes, que eu não sou muito fã e as pessoas, às vezes, falam Ah, você não gosta de marca tal? Eu falo, não, eu não gosto da marca tal. Eu acho que sim, sabe, Ju? Eu não sou enralada com marca nenhuma, então eu só falo imposto, né? É, eu acho que tem um público... Imposto e dá bons resultados, gente. É só por isso que eu falo. Eu acho assim, tem muita gente também que quando fala assim, ah, mas o kit é caro e eu trabalho com tal linha. Eu falo, gente, não precisa também deixar de trabalhar. Ofereça dois tipos de tratamento. Ofereça dois valores. Então, o cliente, ele vai escolher, né? Você pode ter uma limpeza de 100 e uma limpeza de 200. O cliente que vai escolher de acordo com o que cabe no bolso. Porque, às vezes, tem profissionais que estão acostumados com determinada linha e os clientes também. Então, né, Ju? Essa modificação acaba sendo um pouco demorada. Então, não precisa deixar. É só oferecer um outro tipo de tratamento. Porque Cris também fez a mesma coisa. Quando ela começou a trabalhar com limpeza de pele orto-molecular, ninguém quis a convencional. Sabe? Porque os benefícios é totalmente outro. Teve uma vez aqui em Uberlândia que chegou uma cliente para mim para comprar um produto. A profissional, ela fez a especialização comigo. O curso comigo. Ela foi para o curso, na verdade, com o Ed Jasto, quando esteve aqui. Aí, depois, ela ficou apaixonada. Aí, ela fez um curso comigo de limpeza de pele. E, na hora de comprar os produtos, achou os produtos caros. Só que ela ia comprar. Mas, enquanto ela não comprava, ela estava indicando o tratamento home care para os clientes dela. Então, os clientes dela iam lá e compravam. Enquanto ela levantava o orçamento para comprar o kit. Porque ela também queria pegar o kit completo. Ela não queria misturar os protocolos com os produtos que ela já tinha. Aí, o que aconteceu? Aí, foi uma cliente lá que foi indicação dela. Só que não foi ela que fez a limpeza de pele. Porque a T me espantou. A pele da paciente, ela é até enfermeira. Estava toda machucada. Toda machucada. E ela foi lá comprar um produto. Acho que ela foi pegar até um bioaque, se eu não me engano. Nossa, ficou... E ela tinha dois dias que tinha feito a limpeza de pele. E parecia que ela tinha acabado... Acabado de sair da maca. Porque ainda estava toda vermelha. Estava toda manchada. E aí, eu espantei, né? Porque a menina tinha feito o curso comigo. Então, a gente conhece. Falei, não. Essa limpeza não deve ter sido ela. Aí, eu perguntei. Você fez com fulana? Aí, eu falei, não. Eu não fiz com ela, não. Porque ela não tinha horário. Eu fiz com outra. Aí, como não foi ela que tinha feito a limpeza, eu falei assim... Ah, então, deita aqui na maca. Deixa eu passar uns produtos aqui em você. Até porque ela ia comprar o home care, né? Gente, a pele dela, no outro dia, ela mandou uma mensagem agradecendo. Jus, a cicatrização foi outra coisa. Quando ela chegou em casa, disse que até a sobrinha dela disse que a pele já estava bem melhor. Entendeu? Então, gente, quando a gente fala... É muito rápido a cicatrização. Parece que é surreal, né, Jus? A gente fica falando aqui. Mas, nossa, ela agradeceu também. Você precisa ver para crer e testar, né? Ver para crer, porque o negócio é encantado. Você vê a pele, então, você está na sua frente. Parece até uma lua, gente. Mágica. Verdade. A pele responde muito bem. Mas você está perguntando da especialização, Jus. Oi? Mas você está perguntando da especialização. Você tem online? Não, não tem online. Mas, Jus, você vai ter online. Não. Só o presencial agora, né? Não, gente. Eu vou falar a verdade para vocês. Uma coisa que é minha, tá? Eu sei que tem pessoas que fazem especialização, limpeza de pele online. Mas eu, eu, Jusciara, tá? Minha pessoa. Eu não sou muito fã da ideia de... Tem alguns cursos que eu não faria online. Vocês não vão me ver fazendo online nunca na vida. Que é limpeza de pele e cursos de massagem. Eu não acredito, assim, eu e o Jusciara dando esse curso online, tá? Eu acho que tem coisas que você precisa estar junto do aluno ali, presencialmente mesmo. Olhando o que você está fazendo, mexendo na... Olhando a mão. Porque, inclusive, por exemplo, muita gente tem dificuldade em usar cureta. Né? Não adianta eu falar, tem que fazer extração leve. Mas se você não tem parâmetro, né? Como é que você vai fazer a extração de cureta? Como é que você está leve se não está? Né? Se eu estiver do lado, eu sei corrigir e falar, ó, aqui você vai fazer assim, você vai fazer assado. Eu sou um ser humano chato. O Julimar sabe que o Julimar foi meu aluno. Verdade, né? Eu sou chata demais, presencialmente. Vocês me adoram aqui, mas presencialmente eu sou chatíssima. Esse negócio. Ó, gente. Alivia a mão, né? Faz assim. Aí você pega, às vezes, você pega a cureta, você demonstra, você mostra como faz. Aí o aluno vem e imita. Às vezes, eu corrijo 10, 15 vezes para a pessoa poder chegar no resultado que tem que chegar. Então, assim, por isso que eu, de Ceara, não faço online, tá, gente? É uma coisa minha. Não critico, não tenho problema com quem faz. Mas, segundo os meus parâmetros, a minha metodologia de ensino é uma coisa que eu não conseguiria fazer online. Tá? Então, fica aí a dica para você. Venha para a Feira de Santana e você fosse comigo. Dê que vocês virem de São Paulo, já que se vocês quiserem especializações... Ou me chame na página de vocês. Monte uma turma que eu vou, tá? Julio e Mato. Eu também vou. Eu viagem. Eu estou me botando no bolo, viu, Julio e Mato? Aí, ó, a galera está dizendo aqui, ó. Vai ter que juntar dinheiro. Né? Eu vou. Aqui, ó. Pode usar LED, né? Deixa eu ver aqui. O que você acha do... Eu adoro os dois... Acho que isso. Eu sou tônica, né? Isso. Pois é. Vamos ver o que a gente vai falar mais. Estou perguntando quando vai ter curso de limpeza de pele. Aqui no Instituto, provavelmente, em abril, viu, gente? Vou ver datas ainda. Porque já inaugurei ontem, né? Já comecei aqui na Agonia. Então, lá para o meado do mês já deve sair a agenda do próximo, tá? Mas em breve terá. Pouquíssimas vagas, como sempre. Eu queria que você falasse... Porque você até falou questão de protocolo e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho das diferenças de protocolo. As diferenças de protocolos, né? Gente, a diferença de protocolos que eu mencionei aqui foi porque tem gente que me fala assim de limpeza, eu tenho um protocolo X. Aí, de repente, tem o protocolo X da outra empresa. O que acontece? A gente, nos cursos presenciais que a gente faz, na especialização, por exemplo, a gente fala de todos os benefícios de todos os minerais. Aí, cabe o profissional, na hora que vai fazer a limpeza de pele, ele avaliar, né? Como tem o caso de produtos de limpeza de pele que vai quatro minerais, né? Tem outros que vai oito. E tem gente que fica me perguntando isso. Qual a diferença? Mas, gente, é só um protocolo pronto. A única diferença é essa, né? E aí, o que acontece? Por isso que eu faço essa especialização, justamente por isso. Porque a gente fala dos benefícios, a gente aumenta também, né? De acordo com a necessidade do cliente. E é isso aí. Né? Posso ter. Você vai personalizar. O protocolo já diz, né? Já é uma receita de bolo. É um protocolo pronto que tem ali. A gente vai falar um pouco dos minerais. E uma coisa que eu vejo é que, às vezes, tem muita gente, às vezes, que não desenvolve certos raciocínios, né? Porque não aprendeu mesmo. E as pessoas estão muito mal acostumadas com as marcas oferecendo protocolo pronto. E aí, a pessoa não se desenvolve. Né? O que eu quero dizer pra vocês, gente, é que a limpeza de pele tem alguns passos básicos. Mas tem coisas que podem ser incrementadas na limpeza de pele, né? Que podem melhorar. Por exemplo, uma coisa que a automolecular me deu, por exemplo, foi essa oportunidade de, por exemplo, colocar uma água termal entre as etapas, né? Que o professor já fazia. E essa questão da personalização do protocolo. Eu sempre gostei dessa questão da personalização. E o fato de quase não tirar produto, gente. Vocês vão ver que é uma limpeza, assim, diferente. Porque normalmente na limpeza normal, você bota produto, tira produto. Bota produto, tira produto. Na limpeza normal, você só bota produto. Bota produto. E a pele chupa produto. Chupa produto. Chupa produto. Verdade. Bom, então eu tive um ideia aqui pra falar. Vou falar de um protocolo simples. Pode, Júcio? Pode ser? Pode. Fica à vontade. Então vamos fazer o seguinte. A gente já colocou na máscara, né? Na emolência. Isso. Pronto. Aí agora a gente vai retirar a máscara, né? Quando a gente retirou, fez a extração, tudo bonitinho lá, com o nosso emoliente sem trieta. A gente vem com a água termal de novo. Pra quê? Pra dar mais hidratação. Faz igual ao Júcio. Não economiza. Burrifa mesmo, gente. Massageia até a água termal. É ser absorvida pela pele. Depois da extração que você fez, a pele ela fica muito machucada, né? O que que acontece? A gente já aplica zinco. Porque o zinco, além de já ter zinco na água termal, né? Você tá vendo? Já tem mais um benefício nessa água termal. O zinco, gente, ele é bactericida, né? Ele é fungicida. Então ele aumenta também a cicatrização. Por ele participar da síntese de colágeno. Pronto. Depois do zinco, a gente aplica o enxofre. O enxofre... O enxofre... O enxofre é fantástico, né? Isso. E ele também faz parte da matriz. É. E ele faz parte da matriz extracelular. Então ele dá uma recuperação muito boa pra pele. Depois disso, a gente vai usar o potássio. Você usa potássio, Júcio? Uso. Usa? Gente, o potássio, eu na verdade... Não, o ferro, o zinco, o potássio e o enxofre lá é de lei. É o básico, né? É o básico. O potássio, por incrível que pareça. Uma vez eu tava lá no Estiep, lá em Salvador... E faz a diferença não ter potássio. Faz. É isso aí. Aí eu fui... Gente, nessas feiras eu faço muita higienização, né? E eu peguei muita prática. E aí o que acontece? Só que eu sempre levo minhas agulhas. Eu adoro fazer estração. E aí eu fui fazer uma higienização rapidinho. Essa cliente tava cheia de maquiagem. Nossa, fui tirando, tirando. E aí ela tinha uma pústula, né? Aí eu falei, meu Deus. Ainda bem que, né? Eu tava com todos os EPIs. Aí eu falei assim, eu vou pegar a agulhinha que eu tenho ali, né? Que eu trouxe e vim e tirei, né? De levezinha. Nossa, depois ela ficou um pouquinho inchada, né? E eu imediatamente vim com potássio e passei. Ju, parece que você não fez estração. Por incrível que pareça. Imagina. É porque o potássio, ele regula, né? Porque fica ali aquele excesso de líquido no local, né? Isso. Um edemazinho. Fica aquele excesso de líquido. É, por conta do edema. E o potássio, gente, ele faz esse controle do edema que fica. Aí foi perfeito. Foi a primeira vez, assim, que eu vi realmente, assim, o benefício do potássio. Que eu nunca entendia, assim, na época. Porque eu sempre usava cálcio e potássio pra contração muscular. Falei, gente, o que tem a ver potássio na limpeza de pele? Tá vendo aí? Ele faz a regulação osmótica ali da membrana celular, né? Ele aumenta a permeabilidade e ele também ajuda a drenagem. É fantástico. Potássio é a vida, gente. Depois ferro novamente pra aumentar a oxigenação. E aí você pode entrar ou com alta frequência, se você... Não sei como é que vocês preferem, né? Alta frequência depois da máscara, antes das máscaras, né? Não sei como é que você faz, Jússia. Eu gosto. Eu gosto. Alta frequência por último. Oi? Eu uso geralmente antes da máscara. Antes das máscaras, né? É. Aí eu coloco frequência. Aí depois água termal de novo. Aí depois eu coloco a máscara. Pronto. Agora vamos pra máscara, né? Máscara de argila. É. Isso. Gente, a máscara de argila... Jússia tá perguntando rapidinho. Isso é bom pra quem não tem aparelho, né? É sim, gente. Porque assim, não só quem tem aparelho consegue fazer uma boa limpeza de pele, tá? Você também dá pra fazer uma limpeza de pele legal sem aparelho. Sim, com a tecnologia, né? A tecnologia tá aí pra isso. Se você tem bons cosméticos, você consegue. Tá? Tem essa questão. Porque, por exemplo, quem não tem alta frequência, Aí mesmo que você, por exemplo, precise investir em alguns minerais, né? Por exemplo, como os que Julio Mar falou. O básico, tá, gente? Enxofre, zinco, potássio e ferro. Pra você ter uma pele... Essa pele recuperada. Pra essa pele, por exemplo, não infeccionar depois, não ficar vermelha, tá? Porque alta frequência ajuda muito. E se você une as duas coisas, então, gente, a pele fica maravilhosa. Mas tem, por exemplo, aparelho. Aí o ideal é que você tenha mesmo. Pelo menos esse kitzinho básico aí de minerais anexos pra vocês fazerem a limpeza de pele, tá? Sim, Ju, desculpa que eu te cortei. Vamos pra máscara. Não, tranquilo. Vamos pra máscara. Gente, a máscara de argila, ela é uma máscara branca, lipo somada com dolomita. Ou seja, ela já é uma máscara pronta, né? Não é novidade na estética, que já tem várias máscaras prontas. A única diferença, eu acho, não sei, que eu conheço muito pouco, são meio limitadas as ortomoleculares, é que ela pode deixar na pele, tá? Ela não precisa ser retirada. Mas o que acontece? Se a gente pega uma pele extremamente acneica, né? A gente já vai pegar ela aqui, né? Ela pronta. E vai aplicar uma camada bem generosa. E vai deixar ela agir por uns 10 minutos. A gente vai ter que retirar, né? Justamente por conta do processo inflamatório. Correto? Então, a gente retira essa máscara aí, depois de agir por uns 10 minutos. E aí, antes de finalizar, você pode vir com uma fina camada. Tá? Aí você vem com uma fina camada e deixa ela na pele. Nível de permeação dela, gente, como eu tinha falado, ela só vai até a epiderme. Tá? Então, quando a gente pega uma pele que não é acneica, que não tem problema ser manipulada, a gente pode fazer uma gomagem, né? Eu, particularmente, adoro fazer gomagem. Eu também adoro. Eu também adoro. Gosta? Adoro. Gente, o povo desporta nessa gomagem. Vocês não têm noção. Então, a coisa é. Principalmente... O povo está perguntando dos produtos. Gente, depois qualquer coisa, depois da live, você chama o Julio e Maia no direct, que ele dá todas as informações para vocês, de como vocês acham os produtos, como adquirir, tá bom? Se envia para tal lugar, se não envia. Pode chamar ele, que eu estou... Estão andando. Sim, Ju, termine. E aí, gente, como não é uma pele acneica, né? Aí a gente faz aquela gomagem. Gente, eu amo fazer gomagem, porque já é um segundo peeling para a pele. Então, a pele sai bem aveludada, sabe? É perfeito. E na questão da cicatrização, a dolomita também já ajuda, tá? Essa máscara de agir agora, ela já vem enriquecida com aloe vera, colágeno, tá? E então, é... Você só sabe que eu já... Você não tem essa, não? Não, eu tenho a agir. Aqui não tinha tanto ativo assim. É aí, ó. Porque essa aqui agora, ela vem com colágeno e aloe vera. Eu só tenho a de argila com dolomita. Não tem as outras. Não tem o aloe vera. Oh, Deus! É, elas atrás, ela tem os mesmos benefícios da outra, né? Ela tem magnésio, ela contém cálcio. Todos que participam aí da ação clareadores. Tá bom? Pois é. Então, perguntando se quem tem dermatite pode fazer a limpeza de pele. No caso ortomolecular, pode. É, tomando os cuidadosinhos básicos da gente. É, depende da dermatite, né? É, se a pele está ativa, né? Se ela está muito ativa. Porque uma das condições para a gente ter uma bolipédia, a pele está íntegra, né? É, pois é. Tem que observar. Se a pele está íntegra, a dermatite está mais tranquila. Se a dermatite está louca, aí, talvez você precise hidratar, fazer, melhorar a imunidade dessa pele, né? Antes de fazer a limpeza. Gente, aqui alguém me perguntou... Muitas perguntas sobre gomagem. Alguém me... Deixa eu voltar aqui em cima. Alguém me perguntou... Cadê aqui? Se o potássio, ele vem junto com o creme. Alguns vêm, tá? Mas não é todos. Por exemplo, eu tenho esse blend de minerais aqui, tá? Ou ele é maravilhoso. Biofácil. Ele vem... Ele vem germânio, tá? Que tem uma ação como fator de crescimento. E ele é clareador também. Vem o silício, tá? Que ele participa da síntese de colágeno. Atua como hidratante e é clareador. Ferro e zinco, né? Que eu falei dos benefícios. Esse aqui não tem o potássio, tá, gente? Os minerais que eu falei separados são esses aqui, ó. Esse aqui é um enxofre. Aí dele tem potássio, tem ferro. Na verdade, são 18. No total. São 18 minerais que a linha possui. Tá bom, gente? A gente tá falando dos específicos pra limpeza de pele, né, Ju? Isso. Tô falando dos específicos pra limpeza de pele, tá? Mas no total é 18, tá? Geralmente, por exemplo, eu quando faço limpeza de pele, eu pego 10 minerais, 11. Porque depois da limpeza de pele, eu faço mais outras coisas ainda. Então, isso vai, depende muito de quanto você cobra na limpeza de pele, tá, gente? Tem. Não é porque você tem 18 minerais aí na sua cabine que você vai usar todos, né, cliente de não limpeza de pele. Até porque isso não adianta, né? Aí, você já pode oferecer o quê? Um tratamento já com rejuvenescimento. Até porque a pessoa, ela vai se beneficiar de dois tratamentos. Tá bom? Falando nisso, Ju, aproveita e fala pra gente um pouquinho sobre como a gente pode fazer, por exemplo, uma limpeza de pele rejuvenescedora, né? Quais são os ativos que a gente pode utilizar pra isso? Você já mostrou o produto aí. Mas aí, seria legal você falar pro pessoal, pra elas entenderem um pouquinho. Sim. Vamos supor que eu vou fazer uma limpeza de pele, gente, numa pessoa que tem 50 anos e seja fumante. Geralmente, a gente faz isso. Então, o que acontece? Depois da limpeza de pele, por mais que a gente utiliza alguns recursos, principalmente pra quem tem aquela alma de sexista, né? A gente nunca fica satisfeito só com o tratamento, né? A gente quer depois da limpeza de pele, dar um lift naquela pele, né? Então, você pega aí uma pele de uma pessoa que fuma, né? Uma pele que já é desidratada. Gente, uma pele que já é desidratada, só esses minerais de limpeza de pele, ele não é o suficiente. O nome já fala, é limpeza de pele. Mas o que a gente pode fazer pra gente aumentar a densidade dessa pele? É colocar, acrescentar um germânio, um fator de crescimento. É colocar um silício, né? Pra aumentar a síntese de colágeno. É um selênio, que é um poderoso antioxidante. Ele também estimula a elastina. O manganês. Porque o manganês, além dele ser clareador... O manganês é praticamente bom pra tudo, né? É, bom pra tudo, né? O manganês é um bom bril, gente. Sempre digo que é bom bril. Então, ele serve pra flacidez, ele serve como clareador. Ele faz parte do rejuvenescimento das membranas. Então, ou seja, aí foi o quê? Mais uns quatro que eu coloquei? Foi. Você falou do germânio, do silício, do selênio e do manganês. Isso. É isso mesmo, tá? Se tiver muito caído, a gente coloca mais cálcio e potássio pra levantar aí, pra trabalhar... Faz assim. ...na musculatura. ...na musculatura. Isso. Aí já dá aquela levantada. Entendeu, gente? Então, isso aí já vai ser um diferencial. Porque a pessoa, quando ela vai fazer a limpeza de pele, ela vai sentir os benefícios de outros tratamentos também. Tá bom? É. Inclusive, esse creme que você mostrou, por exemplo, o Bioface, né? Eu utilizo muito dele, gente, com os meus clientes de microagulhamento. Principalmente o pessoal de tanto de rejuvenescimento, como o tratamento pra cicatriz de acne. Isso. Então, pergunta entre o Bioface e o Bioface. A diferença... Ah, qual a diferença? Gente, a diferença é só de marca, tá? Por incrível que pareça, eu já utilizei os dois, tá? Tem clientes meus que preferem o Bioface. Já eu não vi muita diferença, não. Eu gostei dos dois, tá? Apesar que hoje, na minha cabine, eu tenho mais produtos da Ortofil, porque eu acho que é uma linha que tá mais completa. Porém... Também acho. Porém, a Demacorpore também, né? Agora ela tá vindo com mais produtos, ou com produtos com mais ativos também, né? Inclusive, acho que até o sabonete deles já mudaram, já colocou jojoba, sabe? Colocou alguns ativos que pra mim já são novos, mas eu gosto também. A diferença vai estar... Tem os extratos vegetais também, que ela costuma associar, né? Além dos minerais. Sim. Ela sempre associa um extratozinho vegetal, um ativozinho assim legal. É porque, na verdade, a Ortofil, eles pegaram mais essa parte aí que o Jus falou, os extratos vegetais, mais olíquos elementos, entendeu? Alguém perguntou aqui como fazer a gomagem. A gente tá com 5% de bateria. Bota na mão, Ju, pra mostrar pra elas, pra ver se dá certo. Ah, eu tô sem máscara de argila aqui. Você tá na mão, tá vazia aí. Não, não tá vazia não. Muito pelo contrário, ela tá nova. Ah, eu acho que eu tenho uma. Você tem? Vê aí. Eu acho que eu tenho. Peraí, viu gente? Dá só um segundo. Como fazer a gomagem? Então, enquanto a Jus não volta, deixa eu falar pra vocês. Quando você passa uma fina camada de argila, o que vai acontecer? A pele não vai absorver. Porque o nível de permeação dela é até a epidemia. Aí, o que acontece? Ela vai secar, né? De acordo. E depois você vem... Aí, ó. Tá vendo? Botei. Tô espalhando a minha mão, tá vendo? Ó. Tô espalhando. O ideal seria que eu deixasse essa máscara secar, tá gente? Pra poder fazer a gomagem. Vou até botar no ventilador, tem um ventilador aqui embaixo ligado. Tá bom, tá bom. Você colocou uma quantidade boa, né? É. Nem tão generosa, tá vendo? Aí, quando vai passando, a pele não vai absorver. Isso. Aí, é onde ela começa. Aí, ela começa, gente, a fazer uns grumos, tá? Começa a fazer grumos, e aí... Quando eu passo, Júlio, quando eu passo no corporal, o povo fala que é tiririca. Tá saindo a sujeira, né? O povo fica falando. Como é que fala aí? É isso mesmo, né? Tiririca, né? Que sujeira que fica acumulada. O povo que fala muito isso. Eu falo, não, gente. É isso, não. É a máscara de argila mesmo. Dá pra ver a diferença de cor, de uma mão pra outra? Não sei se dá pra ver aí pra vocês, tá? Porque pra mim, aparece. Agora que ela tá secando bem, aí eu continuo. Você vai, aqui, ó, esfoliando, esfoliando. E daí, você ainda deixa secar, tá, gente? Que faria mais efeito, ó. Aqui, ó. Ela tá começando a soltar, tá vendo? É isso aí, gente. Quando fica esses grumosinhos aqui, ó. E você continua fazendo. Isso é a gomagem, tá? Aí, vai esfoliando. Vai ser mais um tipo de esfoliação pra pele. Exato. Mas o ideal é que deixa... Eu imagino que a gente não tem tempo, né? É. Aí, ó. Cris, eu tava dizendo que ia me dar uma argila doutor fio. Ai, eu adorei. Eu quero mesmo, viu, Cris? Aí, ó. Alguém perguntou aqui também, gente. Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou se tinha impressão que tinha vitamina C na composição. Ó a diferença, né? Uhum. Diferença de cor, gente. Tipo, é uma argila. Pra quem tava... Pra mim, que tô vendo pessoalmente aqui, é gritante, tá? Vocês aqui também não postam. Você lembra, Júcia, daquele workshop que a gente fez de clareamento? Sim. Então, aí eu ainda tenho aquele resultado daquela axila. Eu acho que eu vou postar... Ah, posta nos stories das meninas hoje. Gente, se vocês quiserem ver de Julimar, o endereço dele é julimar, tá, gente? Julimar. Deixa eu coloco aqui. Underline Alexandrino, é tudo junto? Eu acho que é tudo junto. Mas se não der certo, coloca Julimar Alexandrino que encontra. É. Ele é único, gente. Vocês não vão achar ninguém com esse nome na internet além dele, viu? Julimar. Mudrino. Essa argila que ele tá, gente, é o portafilho, tá bom? Acho que foi errado aí. É. Tira esse... É Julimar. É. Deixa eu ver um... Ju, aproveitando aqui que a gente tem uns sete minutinhos ainda. Ela é seis. É possível alguém ter alergia com o produtor do molecular? Sim. Tem sim. Gente, até hoje, em quatro anos, eu acho, né? Já que eu trabalho com automoleculares, eu acho que é mais ou menos isso. Só teve muita ocorrência, né? Com a pessoa que teve alergia a zinco. Então, é possível sim. O que aconteceu? Essa profissional, ela me mandou mensagem, porque assim que ela passou a água termal, a cliente começou a sentir ardência, né? Aí, depois, quando ela passou o zinco, a pele dela parece que começou a queimar, né? A sentir, assim, um calor muito grande. E aí, o que acontece? Aí, ela foi lá e retirou. Né? Como ela já conhecia a cliente e tal, ela foi fazer os exames dela e depois ela descobriu que ela tinha alergia, né? A zinco e alimentos que contém zinco também. Ó, que coisa. É. Em quatro anos, o único tipo de coisas que eu vi da pessoa ter alergia foi isso aí. Tá bom, gente? É. Porque assim, a questão da alergia, gente. Eu sempre digo que até o alergia, né? Dependendo da pessoa, a pessoa pode ter alergia. A marca em si não contém produtos alergênicos, né? Como óleo mineral, parabeno, tretanolamina. Não tem nada disso. Não tem produto agressivo. Mas, digamos assim, existe gente no mundo que é alérgica à babosa, por exemplo. Né? A aloe vera. Então, se a pessoa fica alérgica à aloe vera, a planta, e aqui dentro, né? Por exemplo, da água termal tem extrato de aloe vera. Se você utilizar água termal nessa pessoa, é claro que a pessoa vai apresentar uma reação alérgica. E não é culpa da água termal, não é que a água termal é ruim. Né, Ju? É um problema externo da pessoa. Então, gente, o que acontece? Quando você for no... Quando chegar um cliente, ele já apresenta hipersensibilidade. Aquele cliente que chega e diz pra você, ah, já usei tal produto, não deu certo, que me deu alergia. Aquela pessoa problemática, né? Digamos assim. Que tem alergia a tudo e só usa sabonete natural ou vice-versa. Gente, mesmo assim, pega um pouquinho do produto, né? Passa aqui na pontinha aqui no canto do pescoço pra ver se vai ter alguma alergia. Passou de uns 30 segundinhos, um minuto. Pronto, aí você aplica. Tá bom? E a chance da pessoa ela se adaptar ao aniveza ortomolecular é bem maior do que a outros produtos. Tá bom? Aham. Alguém perguntou aqui se tinha visto a vitamina C, né? Se tinha... Cadê? Se tinha vitamina C na composição. Não. Essa aí eu já respondi. Você acha com o Julimar e o Bia. A Bia tá perguntando onde é que acha a água até agora. Você acha com o Julimar? Chama ele aí depois da live que ele te mostra. Gente, a diferença, na verdade, alguém perguntou se tinha visto a Uniface com vitamina C. Realmente tem, né? Na verdade, gente, aqui é o mesmo produto. Claro, se considera a diferença de marca. Pois é. Os mesmos ativos que tem aqui, como o germânio, como o silício, o PR5, tem na vitamina C. Ele é o mesmo produto, a diferença que vem acrescentado com a vitamina C. Isso. É isso que eu tenho aqui. E falando nisso, o Julio aproveitando, ele é um finalizador da limpeza de pele. Sim, ele é um finalizador. Você pode finalizar com a vitamina C. Gente, isso aqui é uma gotinha para aplicação. E é maravilhoso. Agora, o que eu acho legal desse produto é que ele é um produto, gente, que serve para qualquer tipo de pele. Ele tem tripla função, na verdade, né, Ju? Por causa desses minerais. Vocês conseguem usar numa pele acneica. Vocês podem utilizar numa pele madura, porque ele trabalha o rejuvenescimento facial. E também pode utilizar numa pele com hipercromia, porque ele também é clareador. Então, às vezes, por exemplo, a gente compra vários produtos. Por exemplo, eu vou comprar um finalizador só para acne. Eu vou comprar um finalizador para pele madura. Eu vou comprar um finalizador para hipercromia. E no caso da ortomolecular, você tem um produto que serve para tudo. Por causa da composição mineral. Então, eu acho que já é uma economia fantástica. Verdade. Gente, nosso tempo está acabando. Temos um minuto e quinze. Então, assim, se vocês tiverem dúvidas sobre os produtos, o passo a passo, enfim. Vocês podem chamar a Julimar depois, tá? No privado. Fazer todas as perguntas que ele pacientemente responderá vocês. Quero agradecer também a presença dele aqui, tá, Ju? Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu tenho que agradecer pelo convite. É maravilhoso. Adoro ter a sua presença aqui, tá? O pessoal está perguntando o nome do finalizador. É YouFace. Pode indicar no homecap? Pode. Deve, na verdade, né? Deve. Com certeza. Eu, inclusive, indico demais para os meus clientes. Meus clientes, graças a Deus. Nossa, a minha amiga está aqui, ó. Jojane. Gente, um beijo para a Jojane e para a Sandra. Beijo para você, Ju. Obrigada. Boa noite. E na próxima, gente, trago ele aqui para falar de outro assunto de novo. Tá bom? É isso aí. Grande beijo. Tchau, Tchau, Ju. Tchau, Tchau.